Olá, meu nome é Jéssica Norberto Rocha, eu sou divulgadora científica da Fundação CECIERG e pesquisadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Hoje eu venho aqui convidá-los a conhecer o nosso livro de CECIGUA, a Fundação CECIERG, Trajetórias no Ensino de Ciências e Divulgação Científica no Estado do Rio de Janeiro, que foi lançado no final de 2020 para comemorar os 55 anos da Fundação CECIERG. A Fundação foi criada na década de 60, especificamente em 1965, e nesse livro a gente vem relatando e destacando pontos importantes dessa história, principalmente no que diz respeito ao ensino de ciências e à divulgação científica no Estado. A gente, para recolher esses dados, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, documental, em acervos institucionais, por exemplo, o próprio acervo da Fundação CECIERG, mas também um acervo de ensino de ciências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERG, e também de documentos e reportagens jornalísticas publicadas em jornais da época, principalmente por meio da hermeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, por meio dessa documentação, a gente vem demonstrando ao longo do livro como que a instituição, nos seus 55 anos de existência, conseguiu permanecer no cenário nacional e principalmente estadual, como uma instituição com compromisso com o ensino de ciências e a melhoria desse ensino, principalmente por meio de formação de professores, formação continuada de professores, promoção de feiras de ciências, organização de feiras de ciências e de diversas outras atividades de ensino de ciências e de divulgação científica. Então, eu convido a todos a conhecer o livro, a baixar gratuitamente no site da Fundação CECIERG, a compartilhar e também a comentar um pouco com a gente do que achou desse nosso esforço feito para comemorar os nossos 55 anos. Muito obrigada e até mais! Olá, meu nome é Danilo Magalhães e eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais da história da Fundação CECIERG. Esse livro é o resultado da nossa pesquisa sobre a trajetória dessa importante instituição para o ensino e a divulgação de ciências do estado do Rio de Janeiro. Um dos temas que a gente abordou foi a importância que os professores do Centro de Ciências tiveram, especialmente nas décadas de 60 e 70, na organização de feiras de ciências no estado do Rio. As feiras faziam parte do movimento de renovação do ensino de ciências e representavam os ideais de tornar o ensino mais prático, experimental, mais próximo do cotidiano dos estudantes, que se tornavam agentes da construção do seu conhecimento. Em geral, as feiras de ciências são pouco conhecidas no Brasil e, nesse sentido, é importante a gente ver, através das matérias de jornal, dos boletins do Centro, de depoimentos, o envolvimento dos professores do Centro na organização dessas feiras, na promoção dessas feiras, além de divulgar junto aos professores como organizar feiras de ciências nas suas escolas e como organizar, montar clubes de ciências nas escolas. Essas feiras reuniam centenas de alunos de todo o estado, as inscrições eram feitas na própria sede do centro e os professores forneciam material, orientação, avaliavam os trabalhos, forneciam premiação. Então, dessa forma, o Centro de Ciências se consolidou como uma referência na promoção de atividades extracurriculares do ensino de ciências e um dos principais responsáveis pela dinamização do modelo de educação científica. A gente entende que esse tipo de olhar para essa trajetória é importante para a gente seguir pensando e repensando as feiras que são hoje anualmente realizadas no estado do Rio e no Brasil, que têm um acúmulo de experiência, têm uma história que é interessante olhar. E, nesse sentido, fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto